Bom pessoal, no Episódio Anterior Fetch estava fazendo missões contra a vontade dela por conta de que seu irmão estaria como refém de Shane Agora Fetch voltou ao DUP e ganhou uma nova habilidade Uma habilidade onde ela já lança mísseis e esses mísseis são técnicos No botão R3 você vê onde seus inimigos estão E a cada vez as ondas vão ficando mais e mais difíceis Onda 7 a caminho Tá complicada a situação aqui Tome ai A habilidade é de Fetch E já vai chegando mais carinhas Somos condutores, todos se curvam Tá dai E lá vem a onda 9 e é ficando cada vez mais difícil E outra você pode entrar aqui por RANK MUNDIAL E aí 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 E aí